Muito bem, a demora é muito boa. Na verdade, esta festa da paz é para marcar, junto com vocês, o início da nossa nova administração municipal de Santa Luzia do Parque. E eu já queria anunciar o slogan do nosso governo, que é a prefeitura municipal de Santa Luzia do Pará, embaixo, terra querida. Esse é o slogan do nosso governo, terra querida. Por quê? Porque eu gosto de Santa Luzia. O Robson gosta de Santa Luzia. A professora Olinda gosta de Santa Luzia. A socorro saudânia gosta de Santa Luzia. A Unisão gosta de Santa Luzia. Os nossos amigos e os nossos secretários gostamos de Santa Luzia. E vocês também gostam de Santa Luzia. E eu queria, nesta oportunidade, já anunciar, principalmente para a nossa juventude, a criação da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e da Juventude. É a nova secretaria que nós estamos criando já neste mês de janeiro, porque o nosso governo, a partir de agora, será de muito trabalho, muito trabalho, mas também diversão para o nosso povo. Aproveitem em paz. Muito obrigado. Boa noite! 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 Boa noite!